Apóstolo, capítulo de número 9, para a nossa breve meditação. Está aí comigo o Bleser, nosso cantor abençoado, Lucas Gabriel, Pastor Alexandre, Pastor Dependente de Campo Grande, Bangu, Bangu, é muita gente na minha cabeça, Pastor Dependente de Bangu, está aí também conosco, Pastor Rodrigo, que não sei se está por aí, Pastor Rodrigo Rodrigues, IPTM de Duque de Castilhas, Deus abençoe, está aí também Pastor Samuel e Pastora Daiane, da IPTM de Madureira, Pastor Rodrigo Barros também, da IPTM de São Pedro da Aldeia, Pastor Tiago, da IPTM de São Gonçalo, Pastor Matus Alem, da IPTM de Niterói, está aí também conosco, Pastor Rick, já abradou aqui, Pastor Rick, está fazendo o teu evangelístico na nossa igreja, também está aí o Pastor Gustavo, Pastor de Campo Grande, ele é o Pastor de Campo Grande? Olha o Pastor Gustavo lá, Deus abençoe, juntamente com a Pastor Atalia, tem mais algum Pastor que eu esqueci que está aqui? Pastor Jackson, IPTM de São Cristóvão, Deus abençoe, mais alguém que eu esqueci? Pastor Carlos, quilômetro 32, De novo, Alexandre, está desligada? Cadê o Pastor Titão? Pastor Titão, você tem que estar aqui na frente, Pastor Titão, por favor, vem aqui para frente, Pastor está mais bonito, Pastor Titão, Pastor era Titão, agora ele está Tito, quem está magrinho, ô Titão, você emagreceu, você perdeu um são não, né? Você vai derrubar a multidão hoje, né? Já foi? Me chama para me ver, eu gosto de ver, ele passa igual o trator, vai fazer se mover de novo, hein? Oi? Pastor Fred Keren de São Gonçalo, está aí, Deus abençoe. Gente, eu vou falando depois, ao decorrer, o que sobrar da minha voz, eu ainda vou viajar hoje, viu? Olha para o irmão de Deus, tu não vai dormir depois da vigília, só vai poder dormir nove da manhã, porque das sete e oito e meia, tem o programa na Banda de Deus Ainda Fala. E eu ainda vou pregar, lá em Santa Catarina, no evento Ebenezer, Maria Marçal, Pastor Júnior Trovão, Pastor Raim Carmelo, Pastor Reina Lopes, entre outros, nós vamos estar lá cultuando a Deus, minha vida não para. Atos nove, quem contou, diga amém. Quem ama a Bíblia, diga amém. Quem não adianta nada, fazer revelação, libertação, se na hora da palavra, você não ouve. Nada. Versículo de número 10. Capítulo 9, versículo 10, diz assim, E havia ainda mais com um certo discípulo, chamado Ananias, qual o nome dele? Não, fala com graça gente, fala Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Diga-se a Deus, fala por intermédio de visão. Deixa eu só te explicar uma coisa aqui, por favor. Aqui que nós estamos falando, já é no Novo Testamento, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e já estava na ressurreição, como eu e você servimos a Deus. Então, Deus ainda fala por visão. E você vai ser profeta, para quem está ao teu lado, diga, Deus vai falar com você hoje, através de visão. Está preparado para ver? Se assuste não, se você voltar para casa, com a visão aberta, viu? Se puder tirar o farol dos meus olhos, que eu não estou enxergando nada, e puder acender a luz, eu agradeço, viu? Está, Moisés? Puder pedir lá para mim? Acende a luz do salão, e desliga lá o farol dos meus olhos, que eu não estou enxergando nada. Glória! Vamos lá! E disse o Senhor, em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Ficou mais escuro ou acendeu? Mais escuro, não ficou? Tirou o farol, de novo na minha cara de dor. Oi? Fala aqui, Márcio, eu não sei, passa de parada não. Liga, mas diminua a intensidade? Canta o reflão de uma música. Então, liga, mas diminua a intensidade, que ele falou. se você puder ligar a luz aí, arja a luz, está escuro, ainda some. É verdade. Varão sincero. Ananias! E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe, Senhor, levanta-te e vai a rua chamada direita, pergunta em casa de Judas, por um homem de taço, chamado Saulo. Quer dizer que Deus está dando por visão. Olha a revelação como é forte. O nome, a rua, e o endereço, e o que ele estava fazendo, procura um homem chamado taço, chamado Saulo. Um homem de taço, chamado Saulo. Pois, eis que ele está orando. Fala para o teu irmão, onde é quando você está orando, Deus está mandando resposta. E numa visão, ele viu, que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão que tornasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, há muitos, ouvia acerca desse homem. Quantos males, tem feito ao teu santo de Jerusalém? E aqui tem poder, os principais sacerdotes, para aprender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém o Senhor. Vai, porque para mim ele é vaso escolhido. Para levar o nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Vai para o capítulo 5, e eu termino. Volto com as folhas. Mesmo livro, Atos 5. Bem rápido, depois da pregação, queria pedir a Keller, e o Natanael, para cantar junto. Poderia botar mais três garrafos, aqui. Atos 5. Mas um certo homem chamado Ananias, diga, tem outro Ananias, fala, que tipo de Ananias é você? Pergunta até, irmão. Fala, o tema da mensagem é, que tipo de Ananias é você? Pergunta aí. Chamado Ananias, com sua filha, tua mulher, vendeu uma propriedade, e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, levando uma parte, depositou no pé dos apóstolos, e disse-lhe, então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás, teu coração, para que mentisse, ao Espírito Santo, olha para o irmão, diga, tem Ananias que mente, para o Espírito Santo, e retivesses, parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava no teu poder, porque formaste esse designo, em teu coração, não mentiste a homens, mas a Deus, e Ananias, ouvindo essa palavra, caiu, e morreu, e o grande temor, veio sobre todos, e os que isto, ouviram, diga, amém, fala, amém, gente, a minha garganta, ela está muito ruim, eu estou muito rouco, eu vou tentar ser bem rápido, se vocês conseguirem entender, se me dá retorno, aí eu agradeço, bem rápido, que tipo de Ananias é você? Primeiro eu fui para o capítulo 9, depois eu voltei para o capítulo 5, Gabriel, porque no capítulo 9, fala de um Ananias, que era, medroso, porém, obediente, o Ananias de capítulo 9, é um Ananias que por visão, Deus fala com ele, olhe para mim, porque Deus vai te ensinar, por visão, Deus fala com ele, eu podia chegar aqui agora, Rodrigo, e continuar, cura, revelação, libertação, mas se, todos ouvirem a palavra, todos vão ser abençoados, a libertação, ou a revelação, ou a cura, não pega todos, como a palavra pega, Henrique, o Ananias, o Ananias de capítulo 9, que nós lemos, estava em casa, em algum lugar, a Bíblia não manda, mas não me pôr, me imaginar, de repente, uma visão se abre, Deus aparece na visão, e fala, Ananias, tenho uma missão, para você, qual, Senhor, anota aí, vai numa rua, chamada direita, Deus deu, a revelação da rua, aí tem gente, que acha, que quem revelou, quem começou a revelar, fui eu, Sérgio, vai numa rua, chamada direita, procura para um homem, na queda de Judas, um homem de Tarso, chamado Sal, porque ele está orando, e eu já falei com ele, por visão, também, que vai vir um homem, chamada Ananias, e colocar a mão, no olho dele, as escamas caem, aprenda uma coisa, por favor, diga para o teu irmão, tem alma, que só você, pode ganhar, tem parente teu, que não tem pastor certo, igreja, apóstolo, ministro, reteté, que vai ganhar, porque eles não dão, nem abertura, para isso, pessoas que detestam, igreja, ai eu vou fazer, o que Deus está mandando, oh, obrigado, eles, não dão abertura, para isso, olha para quem, está do teu lado, abre a mãozinha, senhor, fala, tem alguém, que está nas tuas mãos, o destino, céu e inferno, dele, depende de você, mas eu quero liberar, uma palavra profética, esse ano, esse ano, o coração, mais duro, da tua família, vai ser, uma das pessoas, mais usada, por Deus, da tua casa, sabe aquela pessoa, que tu olha assim, fulano, eu não consigo, nem imaginar, esse cara, batizado no Espírito Santo, te digo, que tu vai ver, com teus próprios olhos, quando a visão, aparece, Jacos, vai lá, Ananias, na rua tal, na casa tal, Ananias, questiona Deus, olha para de questionar, e obedece, porque, ele quis ensinar a Deus, Senhor, Saulo, eu tenho ouvido, muito a respeito, desse homem, do que ele tem causado, contra a tua povo, contra a tua igreja, ele tem prendido, em prisão, até sacerdote, o que eu vou fazer, atrás desse homem, aí Deus falou, para Ananias, Ananias, para mim, ele é vaso escolhido, sabe aquele, beberrão, da tua casa, sabe aquele, ateu, da tua casa, sabe aquele, prostituto, da tua parentela, sabe aquele, bandido, sabe aquele, drogado, sabe aquela pessoa, que alguém falou assim, não serve para nada, não presta para nada, Deus está dizendo, para mim, não, olha para quem, está na tua direita, olha para quem, está na tua esquerda, vira a cabeça, para trás, olha para a tua frente, está vendo, essa pessoa arrumadinha, bonitinha, cheia de perfume, desodorante, já venceu, sabe essa pessoa, um desses aí, que está do teu lado, um desses, um desses, está bonitinho hoje, se tu conhecesse uns 5, 10, 15 anos atrás, quem está do teu lado, sentadinho assim, aleluia, é no matador, não sabe, quem está do teu lado, assim ó, glória a Deus, fala a Deus, era mentiroso, o outro, gostava de cheirar um pó, o outro, era bebum, o outro, era prostituta, e o que que aconteceu, pastor, recebeu uma visita, de Deus, alguém da tua casa, vai receber uma visita, de Deus, essa semana, eu vou profetizar, quem acredita, já levanta a mão, e já estende, para onde mora, porque o tempo, está contado, para o teu filho, se render no altar, teu marido, se converter, tua filha, virar crente, teu pai, isso Sertinho, profetiza, profetiza, no Espírito, porque eu, o Senhor, sou contigo, e honrarei, o que os teus lábios, falarem, alguém, alguém, falou, da tua casa, eu não gosto, de crente, não gosto, de igreja, tenho raiva, de você, tu é fanático, Jeová, vai pegar ele, vai fazer dele, disser, com autoridade, eita, estou arrepiado, na cabeça, abrindo os pés, Márcio, abre a boca, para dar glória, porque Jeová, está aqui, Jeová, está aqui, Jeová, e esses ossos certos, viverão, pede só para acabar, chebele, que me desce, escuta, Ananias, vai nesse endereço, Deus dá endereço, para profeta, Deus um dia falou, para Samuel, vai na casa de Gessé, o Belemita, sem o novo rei, lá vai Samuel, Ei, se Deus mandar um profeta, bater na tua porta, para trazer surpresa, vai bater, olha, para quem está no termal, diga assim, Deus está mandando eu te dizer, que no mês de agosto, até o último dia, alguém vai bater na tua porta, e tocar a tua campainha, e vai ser a providência, a resposta de Deus, que você andava precisando, Ei, Passava uma luta muito grande, Cabo Frio, eu moro em vários lugares, Jardim Peró foi o último, na região dos lagos, Andi Pararuama, mas eu morei no Jardim Guanabara, Jardim Caissara, tudo você pode imaginar, uma vez eu morava, uma luta, na primeira casa que eu morei, chovendo, quebrou um carro, na porta da nossa casa, só que antes, não tinha nem o que comer, e está lá, minha mãe era mulher de oração, meu Deus, eu vou viver esse oração, o carro quebrou, pediu ajuda para a gente, trocou pneu, prestou ferramenta, quando acabou, o homem queria ser grato, porque o carro voltou a funcionar, aí ele falou, quero agradecer, desculpa o incômodo, vocês têm me socorrido, na chuva, abriu a porta para a gente, um estranho, não conhecia, mas eu ia embora, eu queria, vou te deixar, para vocês, só um constrangimento, se eu for nem constranger, pegou o dinheiro, e colocou na mão, foi o que a gente usou, para comprar, lá, o alimento que precisava, ou seja, o carro quebra na hora certa, no lugar certo, para trazer respostas, a oração, de alguém, que está dentro de casa, meu irmão, meu irmão, bate mais uma vez, que eu senti, Jeová mandando, falar para alguém, se alguém está acordado, do teu lado ainda, é crente, se esse irmão, que está do teu lado, é o irmão do glória, e o outro do aleluia, bate na mão dele, e fala assim, isso aqui é profecia, alguém vai bater, na tua porta, fala para ele assim, sabe aquela resposta, que tu quer de Deus, vai bater na tua porta, sabe aquela resposta, que tu quer de Deus, vai bater na tua porta, vai bater na tua porta, vai bater, gente cheio da unção, manda glória para cima, e recebe poder, ele faz o mar vermelho, sai do lado de lá, ele busca os demônios, vai de pertencer, ele louva, Deus já come faz leão do fim, ô Tati, deixa eu te fazer uma pergunta Henrique, Ana Nias, queria ir lá, até Salvo? Não, mas a voz de Deus, mandou ele ir, mas ele queria ir? Não, mas a voz de Deus, mandou ele ir, ele queria ir? Não, porque às vezes, a minha resposta, o meu milagre, está naquilo que eu não quero, de novo, às vezes, a minha resposta, o meu milagre, está naquilo que eu não quero fazer, posso liberar uma profecia? Ei, e se Deus falar que o teu milagre, está na mão daquela pessoa, que tu não quer ver pintado de ouro, se Deus falar que o milagre, está naquele quintal, que tu quer meter o pé e não consegue, se Deus falar que o milagre, está naquele trabalho, que tu não aguenta mais trabalhar, porque está sendo perseguido, se Deus falar que o teu milagre, está naquele ministério, que você não aguenta mais, porque os homens estão, meu irmão, às vezes, a resposta, e Jesus está falando a palavra, às vezes, a resposta de Deus, está no lugar e na direção, que você não queria ir, aleluia, é no culto, que tu não queria ir, que tu vem, e Deus fala, é na vigília, que o diabo se levanta, para fazer de tudo, para tu não chegar aqui, que Jeová te renova, é no dia, que tu não queria ler a Bíblia, que Deus te dá uma palavra, é no dia, que você estava triste, que Deus se apareceu, é a filha, mas escute, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza, e mudou minha vida inteira, me vestiu com a paz, pois a gente sem minha cabeça, e o teu lugar na mesa, o meu pai não me respeita, deixei a corra, e a torreta, e me livrou, ei, dos problemas, transformou minha tristeza, e mudou minha vida inteira, levanta a mão e grita, a tua vontade prevalece, a tua vontade prevalece, você falou para Deus, naquele quarto, Deus eu não quero mais, mas Deus está dizendo, continua, porque eu falei para ti, que o meu melhor vai chegar, você falou para Deus, naquele lugar, para mim já basta, Jeová falou, não vai, eu vou fazer a minha vontade, e no final de tudo, você vai falar, valeu a pena, eu não vou até aqui, para morrer, deu certo, será que você se esqueceu, deu certo, eu penso mais tanto que você, e o meu caminho é melhor que o seu, fui humilhado, a minha cabeça, fui vergonha, deu meu rosto, e vou se apresentar, não existe nada do papel, você sou fiel, para realizar, vou falar, porque Deus está mandando, o Espírito de Deus, está falando, o meu Espírito, isso aqui é para quem tem fé, a revelação ainda está aqui, eu estou no tapete, a revelação, já estou descalço, Deus falou para mim, alguém já arrumou as malas, para ir embora de casa, porque disse, eu não aguento mais, Deus manda eu te dizer, você não quer mais ficar na casa, mas eu estou mandando, desfaz a mala, fica na casa, porque quem manda sou eu, e no final, tu vai cantar o hino de vitória, mas tome prova na Bíblia, os que semearam em lágrimas, voltarão, por onde? Pelo mesmo caminho, colhendo em alegria, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, no lugar da vergonha, eu darei dupla honra, a onda mudou o precar, supera a mudou a graça, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã, eu creio, eu creio, escute, para terminar, e quando Deus quer provar o seu ego, e quando Deus quer provar a sua vaidade, e quando Deus quer provar, porque na época era tudo do teu jeito, não fez do teu jeito, tu batia, fazia biquinho e resolvia do teu jeito, na época, você caia no braço, brigava, gritava, dava tiro, e agora? para, aí Deus prova a tua fé, pergunta como pastor, a mulher brinquenta, que dava tapa na cara das mulheres, não levava desaforo para casa, está sendo perseguida, está engolindo em seco, e está dizendo, eu quero bater, mas não posso, que é vontade dele, aí tu fala, Deus, faz justiça, aí Deus, está em silêncio, tu já reparou, que tu pede resposta para Deus, tu fala assim, Deus, me dá uma resposta disso, aí Deus usa vaso, para você, ele fala tudo, menos isso, tu fala, Deus, eu só quero uma resposta, isso é de Deus, posso, se eu me permite, só me dá um sim, se tu me dá um sim, pode, aí Deus fala tudo da tua vida, tudo, 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 o que você comeu, o que você falou no quarto, o que você dormiu, tudo, tudo, aí aquela coisa, só isso, aí Deus fala assim, é mentira ou verdade, quando Deus não te dá uma direção, numa área, é porque Deus quer que você fique, no mesmo lugar da posição, até ele falar, sai, entra, assina, não assina, o silêncio, é a resposta de Deus, de ficar em Jerusalém, até do alto, ser revestido do poder, sabe o que Deus está dizendo, ficar em Jerusalém, tem data de realidade, ficar em Jerusalém, até quando, até que do alto, seja revestido do poder, depois que o poder desceu, e todos foram cheios do Espírito, pode voltar para casa, mas não volta mais o mesmo, sabe o que Deus está dizendo, fica aí naquele trabalho, até que do alto, eu faça aquele movimento, fica aí naquela casa, até que, escute, eu termino, olha para mim, isso aqui é resposta, para alguém, alguém, eu estou aqui dizendo, Deus, fala comigo, eu sou pastor, vou falar comigo, mas eu estou dizendo, eu estou falando, é você que não está ouvindo, eu estou falando, que não é do teu jeito, é do meu jeito, porque eu ouvi a resposta, de um profeta, pegar na tua mão, e ficar baixando, e Deus está mandando dizer, eu estou falando com você, do jeito que eu quero falar, porque tu pediu resposta, e Deus está te dando, e eu concluo, Ananias, vai, Ananias, eu não, eu tenho medo, olha o teu medo, te paralisa, ou você tem fé, ou você tem medo, amém ou não amém, olha o teu medo, e se eu abrir, não dá certo, e se eu comprar um carro, eu não conseguir pagar a parcela, e se eu dar o meu dia, e me faltar para mim, e se eu casar, e me separar, e tudo na vida, você corre risco, não tenha medo dos desafios, se Deus é por nós, quem será contra nós, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, já deu certo pessoal, já deu certo, o Espírito Santo que habita em você, é garantia que as coisas deu certo, se eu perder, o Espírito que habita em mim, e perde, se for, ei, ei, escute, quando a Ananias chega lá, a visão, de Saulo é restaurada, ele é batizado das águas, e vira, o maior implantador de igreja, nós somos da geração paulina, porque somos gentios, ele foi o apóstolo dos gentios, escute, quero falar de Paulo, quero falar da obediência de Ananias, quando ele não quis, e eu termino, vamos para o capítulo 5, falar de outros Ananias, vou falar de dois, o primeiro eu acabei de falar, e o segundo, o ato 5, mostra Ananias, que era casado com Safira, fala Ananias, casado com Safira, não é o mesmo Ananias, tem o mesmo nome, mas não tem o mesmo comportamento, tem gente que tem o mesmo nome, mas não tem o mesmo comportamento, tem nome de crente, mas não tem o mesmo comportamento, está no mesmo nome da igreja, mas não tem o mesmo comportamento, Ananias, Ele vende uma herdade Ele vende uma terra Ganha o dinheiro E vai até os apóstolos Porque era de comum na época Pegar Aquilo que tinha E sacrificar nos pés dos apóstolos E fazer divisão para aqueles que precisam Quando Ananias entra Ele não precisava ir se apresentar aos apóstolos Porque ele vendendo Está na Bíblia Vendendo a tua herdade O dinheiro não é teu? Não está sob o seu domínio Mas porque Satanás encheu o seu coração E quisesse mentir para Deus Morrerás Ananias de Atos 5 É o crente Que está junto com os apóstolos Fazendo a mesma coisa que todo mundo Todo mundo sacrificando Ele está na fila para ofertar Minha vez está chegando Quando chegou Ele pegou parte do dinheiro E colocou Não foi pelo dinheiro Foi pela mentira Aí Pedro falou assim Óbvio Ô Ananias Está querendo mentir Para o Espírito Santo? Não mentiu a homem não Mentiu a Deus Morreu Teu irmão O que adiantou? Morreu Não foi com nada Nada Morreu Porque mentiu para Deus Olha para o teu irmão E diga Até quando Você vai mentir para Deus Você pode mentir para o homem Alguém te pergunta E aí minha irmã Você está firme com Deus? E aí tu fala Estou Está fazendo a obra Estou Está nada Para de mentir Apocalipse 3 1 Tem fama de que está vivo Mas está morto Vou terminar Ananias morre Porque mentiu O que tem de gente Morrendo na igreja Morrendo na fé Morrendo porque está Vivendo uma vida de mentira No meio dos apóstolos Olha para o teu irmão E diga assim Deus hoje está cobrando De você a verdade Sabe qual é a verdade Que Deus quer nessa vigília? Deus a verdade É que eu estou fraco Não estou orando mais Não estou buscando mais Eu não perco o culto Mas estou perdido Ananias morreu Tiraram o corpo dele E enterraram E o temor tomou conta Passa 3 horas Quantas horas? É o mistério de 3 horas Que horas tem? Que horas tem agora? São 3 horas agora? E ponto? 3 e 6 Ananias de Atos 5 Morre 3 horas depois Entra a esposa Atos 9 Paulo ficou cego 3 dias Jesus Ficou morto 3 dias E ressuscitou Tem o mistério De 3 Hoje as 3 horas da manhã Não vira para 4 Enquanto Deus Não pode ficar Todas as horas Da tua vida Espírito Espírito Bate na mão de 3 pessoas E fala assim ó É hoje meu irmão É hoje Olhe para mim Olhe para mim Olhe para mim Quitar a parte do dinheiro Mentiu igual o marido Morreu igual o marido Porque a sua prática Repetitiva Gera um resultado Repetitivo Vou falar de novo A tua prática A tua ação repetitiva Vira o seu resultado Também repetitivo Se você fazer a mesma coisa Que pessoas que fizeram Morreram Tu vai morrer Se tu fizer a mesma coisa Que pessoas faliram Vão falir Seja igual o teu pai Teu resultado vai ser igual o teu pai Seja igual a tua mãe Teu resultado vai ser igual Da tua mãe Deus me chamou Para fazer a diferença Eu não vou errar No erro do meu marido Da minha esposa Do meu pai Da minha mãe Não vou Sabe o que ela faz Erra no erro do marido E ela morre E vai ser sepultada junto Porque tem gente Que está morto junto Vou falar de novo Se teu marido não quer Se a tua esposa não quer Queira você Se ele não quer buscar Busque você Se ele não quer fazer o certo Faça você Se ele não quer viver Na verdade Faça você Não morra junto espiritualmente Amém Olha para ele e pergunta Que tipo de ananias é você Keller Pega o microfone Junto com o Natanael Pergunta irmão Que tipo de ananias é você O que mente Ou que obedece Mesmo com medo Diga eu prefiro obedecer Não irmão Cadê os irmãos do glória Deus morreu? Fala eu prefiro obedecer O ananias de capítulo 5 Está sendo igual muita gente aqui Está morrendo Vida sentimental está morta Vida financeira está morta Sabe quando é que a vida financeira Morre na vida de alguém? É quando a pessoa está com o caminho Tão fechado Tão fechado Tão fechado Que nenhuma porta de emprego Se abre Só que hoje Deus tem palavra para você De vida eterna Fique de pé Tchau Tchau Tchau